Oi, meus amores, tudo bom com vocês? Oi, meus amores, olha só, esse lacinho lindo que a gente vai aprender hoje, tá? É um boutique abertinho, sobreposto, coloco aqui bem pertinho pra vocês verem o tanto que ele fica encaixadinho assim, ó, perfeito. Vou passar direitinho pra vocês as medidas, tá? Olha essa fita, meus amores, que fita linda, tá? É a fita da Sanding, aqui, ó, Sanding. É, eu compro as minhas fitas Sanding com a Lidy, tá? Vou deixar os contatos aí embaixo. É o melhor preço do mercado, tá, meus amores? Ela vende, a número 9 tá saindo a 9,30 e a número 2, se eu não me engano, tá 4 reais, tá? Eu não lembro de qual o valor da número 5, mas os preços são maravilhosos. Tá, vou deixar aí embaixo o contato das atendentes, que são as meninas que atendem pra ela, tá? É, as meninas atendem por ordem de mensagem, tá? De segunda a sexta, o atendimento das meninas. Horário comercial. É, e aí, meus amores, vou mostrar pra vocês o passo a passo desse lacinho maravilhoso. É, esse aqui eu fiz da forma tradicional e esse aqui eu fiz à mão livre. Eu achei que esse aqui ficou mais bonito, tá? Mas o que que acontece? Eu só trabalho à mão livre, tá? Então, eu já domino um pouco a técnica à mão livre. Mas eu também sei fazer o laço de forma tradicional, tá? Só que eu achei que não ficou tão perfeito. Dá certo, dá, tá? Ó, fica lindo também. Mas como eu já tenho mais habilidade em fazer à mão livre, eu senti que esse daqui ficou mais bonito, tá? Não sei se aí pelo vídeo vocês conseguem ver a diferença, mas eu senti que esse aqui tá mais bonito. A cor também tá muito linda, né? Acaba favorecendo. É, esse aqui, meus amores, eu vou fazer da forma tradicional. Porque tem muita artesã que ainda não sabe fazer o laço boutique abertinho, que tem dificuldade. Então, eu vou fazer da forma tradicional mesmo, tá bom? É, conforme vocês forem aprendendo, pegando a técnica, Aí vocês vão aprimorando e fazendo à mão livre, tá? Mas a forma que eu mais trabalho aqui é ele mais abertinho, tá bom? Só um minutinho aqui, meus amores. Meus amores, voltei. É porque aqui tava um barulho danado ali na rua. Eu esperei um pouco o pessoal passar pra poder iniciar o vídeo, tá? É, então, como eu tava falando pra vocês, eu vou fazer ele da forma tradicional mesmo, tá bom? Então, é, mas quem sabe fazer a mão livre, pode usar as mesmas medidas e fazer a mão livre, tá? Aqui eu tô com dois pedaços de fita número nove, tá? É, esse pedaço aqui tem setenta centímetros, tá? Setenta centímetros. E esse aqui, sessenta e oito. Meia oito, tá? Vamos começar pelo pedaço maior da fita, tá? Vou aqui marcar o meio. Vou selar. Eu não gosto de selar muito, tá? De fazer aquela marcação muito forte. Porque, às vezes, quando a gente termina de fazer o laço, fica aparecendo. E aqui, meus amores, eu vou dar início ao laço boutique abertinho, tá? A gente faz esse símbolo aqui do infinito. Aqui no meio, olha. Passando um pouquinho. Passando um pouquinho. Dessa forma. Ajeita aqui. Pra deixar mais ou menos do jeito que a gente gosta. E aqui, olha, meninas. Eu sempre faço dessa forma. Tá aqui no meio certinho? Eu pego a minha agulha e linha. E dou um pontinho aqui, olha. Porque aí, a fita não sai do lugar, tá? E aí, não tem erro, tá? Então, dou alguns pontinhos aqui. Só pra prender essa fita aqui no lugar, ó. Porque aí, eu consigo mover aqui, né? Pra deixar ele um pouco mais fechado ou mais aberto. Mas aqui, as fitas não soltam. Tá bom? É, outra dica importante que eu queria passar pra vocês. O seguinte. Vou fazer esse aqui, né? É... Já vou pegar minha outra fita e vou preparar aqui o laço, ó. Dobro ao meio do mesmo jeito. Pronto. Aqui. Deixa eu ver se vai pegar aí direitinho. E venho aqui fazer... Isso aqui também, ó. Do mesmo jeito, tá bom? É um laço sobreposto. E aí, a gente faz do mesmo jeito. Esse aqui de baixo, eu vou prender com... Com o bico de fato. Só pra explicar uma coisa pra você. Pra vocês aí, tá? Ah, o que que acontece? Às vezes, os laços de vocês não saem iguais, tá? Não fica legal. Por quê? Esse aqui vai ser meu laço de base, certo? Olha só como é que tá aqui ele. E esse aqui vai ser o meu laço que vai ficar em cima. Se eu fizer esse meu laço de base mais fechadinho... E esse meu laço de cima aqui mais aberto... O que que vai acontecer? Não vai ficar legal. Pode até ficar bonito, mas vai ficar um pouco diferente. Às vezes, ele não encaixa igual, tá bom? Porque, às vezes, ele não encaixa aqui de jeito nenhum, tá? E a gente não entende por quê, tá? Nós estamos encaixando dois laços iguais. Se os laços não forem feitos de forma igual, não vai ficar legal. Não vai encaixar certinho. Então, esse é um erro e essa é uma dúvida que acontece muito, tá? Pra quem faz esse laço aqui. Principalmente quem tá iniciando, quem tá fazendo a primeira vez. Se o de cima você tá abrindo assim, o de baixo a gente vem aqui e faz do mesmo jeito, tá? Se vocês quiserem já montar os dois essa parte aqui junto, pode fazer, tá bom? Não tem problema. Porque aí vocês vão ter certeza que o laço vai sair igual, tanto de baixo quanto de cima. Beleza? Espero que vocês tenham entendido essa parte aqui. Vou deixar ele de lado ali, porque eu vou fazer esse aqui primeiro, tá? Então, aqui, olha, eu já dei os pontinhos aqui pra segurar, tá? Vou abrir aqui um pouquinho, porque eu não quero ele tão abertinho. Se você quiser ele muito aberto, você tem que fechar aqui, ó, tá? Tem que fechar. Quanto mais fechado aqui, mais aberto vai ser o resultado final. Eu não quero ele tão, tão, tão aberto. Então, vou fazer isso aqui, olha, tá? E vou marcar aqui o meio. Dobro aqui. Venho aqui, marco, olha, marco bem. Do outro lado aqui do mesmo jeito, tá? Marco bem. E aí, meus amores, a gente abre aqui, ó. Essa mão aqui, ó, eu pego aqui por baixo. E aí, eu venho posicionando aqui, ó. Posiciono esse lado. Aqui no meio. E posiciono esse outro lado aqui também. Outra questão. Aqui é o lado avesso do laço, tá? Quem é iniciante, às vezes, não sabe. A gente tem que virar pra ver o lado certo do laço, que é esse daqui. Quando a gente vira, a gente tem mais ou menos uma visão de como que já está o laço, né? E aí, é onde a gente faz alguns ajustes, tá? Eu sempre faço alguns ajustes aqui, quando eu viro essa parte aqui de cima, olha. Sempre muda alguma coisa, sempre faço algo aqui um pouco diferente, tá? Essa é a oportunidade da gente movimentar aqui o laço e acertar. O que você vê aí que tiver errado, essa é a hora de acertar, tá bom? Então, aqui, olha. Tá bom assim, tá? Seguindo as marcações direitinha, meus amores, não vai ter tanto problema. A gente vem e alinhava com seis pontinhos, tá? Como ele é o botique abertinho, os pontos são um pouco maiores, tá? Então, aqui, alinhavei. Vocês viram que eu não cortei minha linha e agulha, minha linha, né? Ela permaneceu aqui. Aqui, venho e vou dar as voltinhas aqui necessárias, ó. Uma, duas. Geralmente, eu dou só duas voltinhas mesmo. Uma e duas. E aí, já faço um nozinho aqui embaixo, ó. Dou um pontinho aqui na própria linha, tá? Espero que vocês estejam entendendo. Tô tentando explicar da melhor forma possível, tá? Se o vídeo ficar longo, tenta assistir até o final, meninas. Eu sei que, às vezes, é chato assistir vídeo longo. Eu sempre tento trazer vídeos curtos aqui, bem objetivos. Mas, às vezes, a gente quer explicar bem mais detalhado e, às vezes, o vídeo sai grande mesmo, tá? Então, aqui, ó. A gente vai só virar ele aqui. Ele já fica bem aberto, tá vendo? A gente só vira ele, ajeita. Porque, dependendo da fita, ele sai um pouquinho destrambelhado mesmo, tá? A fita sandiga é uma fita bem molinha. E tem cor de fita que... Como é que fala? Que é um pouco diferente, tá? Essa aqui é bem molinha, ó. A minha parte de baixo está pronta. Olha que lindo. Gente, eu amo esse laço. Eu amo esse laço de paixão. Eu adotei esse laço aqui e tem sido meu carro-chefe, tá? Eu vendo ele mais esse abertinho do que o mais fechadinho, tá? Eu sou apaixonada nele. E fica muito lindo. Vocês viram que eu fiz da forma tradicional. Gente, se eu fiz, vocês conseguem, tá? Eu aprendi, vocês também conseguem aprender. É só se dedicar, acreditar que vocês são capazes, tá? E tentar até o final. Aqui, agora, meus amores, eu vou tirar aqui o bitpá, tá? Eu coloquei ele aqui só pra fazer uma simulação pra vocês. Aqui, agora, eu vou... Meu meio já tá marcado. Talvez vocês não consigam ver direitinho aí, porque tá de noite. E essa fita, ela é escura, né? Eu não gosto de marcar muito, 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 não. Quando que eu marco muito? Só pra mostrar pra vocês aí pelo vídeo, tá? Mas, geralmente, eu não gosto de marcar muito, não. Como eu falei, eu não quero ele muito. É, abertinho, ó. Tá? Lembrem-se dessa parte aqui, que ela é muito importante, tá? Pro laço de vocês encaixar direitinho e ficar lindo. Lembra de fazer as duas partes iguais aqui, ó. A abertura igual, tá? Aqui. Deixa eu pegar ele aqui, que é mais fácil. Colocar minha mão aqui por baixo. E dar os pontinhos aqui, que eu amo fazer isso. No botique tradicional, eu sempre faço assim. Mesmo tendo a prática de fazer a mão livre. Mesmo sabendo fazer de outras técnicas. Eu sempre gosto de fazer esse pontinho aqui. Porque facilita a vida da gente. A fita não sai do lugar. Porque a pior coisa é você fazer o laço e ficar saindo a fita do lugar. E outra coisa. Eu não uso cola, tá, meus amores? Não tô dizendo que é errado. Quem quiser usar cola, que use. Mas eu não uso, tá? Porque se você passar cola líquida de silicone aqui, ou cola quente. Na hora de tirar, vai ficar uma meleca feia. Às vezes até estraga a fita, tá? Então, eu não uso cola. Aqui, olha. Tá aqui, né? Do mesmo jeito que eu fiz o outro. Nem tão fechadinho, nem tão abertinho. Vou dobrar aqui ao meio. Só pra eu pegar a referência aqui das marcações laterais. Tá? Então, dobro aqui ao meio. Marco aqui. Marco aqui também. Marquei. Abro ele aqui. Pego essa minha mão aqui por baixo. Pego elas aqui. E aí, venho fazendo o mesmo processo. Trago aqui pro meio as marcações. E trago aqui também as marcações. Eu não tô sobrepondo muito uma fita na outra, tá? Então, aqui. Já fiz essa parte. O que que eu vou fazer? Aqui você já vê o formato do laço. Tá lindo. Se quiser já alinhavar aqui, beleza. Mas a gente vai se tornando perfeccionista. E a gente quer o trem muito lindo. Né? Então, a gente vai dando uns toquezinhos aqui. Outros toquezinhos ali. Né? E eu sempre gosto de arrumar aqui. Tá, meus amores? Então, aqui, olha. Aqui vai se formando o laço, ó. Olha que lindo. Eu falo que aqui é as voltinhas do amor. Eu sempre posto lá no Instagram. Sempre que eu tô fazendo um boutique. E tô nessa parte aqui. Eu sempre gosto de tirar uma foto e postar lá. Tá? As voltinhas do amor. Porque realmente, olha. São voltinhas maravilhosas, né? E eu fiz da forma tradicional. Tá bom? Então, vocês aí também conseguem fazer. É só se dedicar. Vai ser difícil? Vai, viu? Tô dizendo que vai ser fácil, não. Tô dizendo que vocês vão conseguir. Se vocês quiserem mesmo conseguir fazer esse laço, vocês vão conseguir. Puxar aqui minha linha. Saiu aqui da agulha, eu vou colocar. Tá? E aí, olha. Aqui eu gosto de segurar ele e alinhavar assim, ó. Tá? Puxo aqui, vou puxando. E aqui, aquelas duas voltinhas que eu falei pra vocês que eu faço, ó. Uma e duas. E um pontinho aqui embaixo. Tô usando linha de pipa, tá, meus amores? Um pontinho, dois pontinhos. Vou cortar. Gente, de fundo aí é meu bebê ali. Tá ali no conversa com o irmão. Aí aqui, ó. A gente sempre tem que dar essas ajeitadinhas neles mesmo. É normal. Tem laço que já sai pronto, você não precisa nem mexer. Agora tem uns que a gente, às vezes, precisa dar uma mexidinha neles, tá? Aqui eu vou puxar um pouquinho. Esse, essa linha pra cá, pra deixar ela mais centralizada. E aí, olha. Abri ele, porque a gente gosta dele aberto, né? Mostrar aqui pra vocês o resultado, olha. Bem de pertinho. Como não há mais esse laço, gente? Perfeito demais da conta. E aí, ó. Tá aqui os dois. Lembrando que eu usei setenta centímetros nesse e sessenta e oito nesse, tá bom? Setenta, meia oito. Setenta, meia oito. Vou deixar aí na descrição, tá? E vou deixar o contato da Lídia aí também, pra quem quiser tá adquirindo fita, material em geral. Agora, a gente vai colocar um dentro do outro, ó. A gente coloca aqui um lado. Vira aqui e coloca o outro lado, ó. Sempre ajeitando bem. Dica. Vamos lá de dica, tá? Manu, meu laço não encaixou perfeitamente, não ficou legal, tá saindo, não sei o que que tá acontecendo. É, a primeira dica que eu dou pra vocês é o seguinte, tira o laço e dá umas esticadas nele. Lembra que a gente fazia muito isso no boutique normal, né, de enfiar os dedos? No de baixo não, tá, meus amores? Deixa o de baixo do jeito que tá. Agora, pega esse de cima aqui e dá aqui umas esticadas nele assim, ó. Sem muita força, tá? Só pra ver se ele desamassa, pra ver se ele estica mais um pouquinho aqui. A gente vai fazer isso, ajeita ele aqui, né, de novo. Aqui. E aí, a gente encaixa lá de novo. Vocês viram que o meu não ficou saindo, né? O meu encaixou direitinho. Mas eu tô mostrando pra vocês o que vocês vão fazer se o de vocês acontecer isso. Então, eu coloco aqui. E coloco aqui. Ajeito aqui. E ajeito aqui. Olha aí, meus amores. Olha. Manu, mesmo assim, tá saindo. Não ficou, não quer ficar, tá soltando, tá frouxo. Porque, ó, eu não sei se vocês conseguem perceber no vídeo, esse aqui até foi demais. A minha fita tá bem colada uma na outra, olha. Tá vendo? Virar aqui o outro lado. Também tá bem colada. Não tá ajeitadinho certinho, tá, meus amores? Mas tá bem coladinho uma na outra. Às vezes fica assim, folgado, ó. Meio folgado. Então, o que vocês vão fazer? Dá um pinguinho de cola quente aqui. Coloca lá dentro. Faz isso nas quatro pontas, tá bom? Pra que ele fique... Ai, gente, tô apaixonada. Amei essa cor. Pra que fique lá dentro certinho, tá bom? Então, se vocês perceberem que tá saindo, que não tá ficando dentro, vocês vão fazer isso. Se não, só é dar um pinguinho de cola aqui logo, ó. Ou passar a linha, tá? Às vezes eu passo a linha. Passo um pouquinho de cola aqui. Centralizo aqui primeiro. E depois eu venho encaixando aqui as pontas, olha. Coloca aqui, ó. Viro aqui pro outro lado e coloco aqui dentro também. Manu, você dá o pinguinho de cola? Não, gente. Eu não dou os pinguinhos de cola. Porque a gente usou dois centímetros de diferença, certo? Então, lá, olha, ele fica colado no outro. Deixa eu ver aí se eu tô focando. Não sei se vai focar. Minha câmera, às vezes, ela é palhaça. Enfim, é... Ele fica muito coladinho no outro, olha. É aquele encaixe perfeito mesmo. Deixa eu mostrar bem... Bem, 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 bem de pertinho aqui pra vocês e bem devagarzinho, olha. Tá vendo? Então, eu não... É... Eu não dou pingo de cola, tá bom? Mas acontece, tá? E os primeiros que eu fiz também não ficaram legal, não. E o que que eu fazia? Dava o pingo de cola, né, mulher? Porque fazer o quê, né? Se não tá encaixando o negócio... Olha esse aqui como já ficou mais bonito do que esse, tá? Tá vendo? Esse aqui eu fiz da forma tradicional e já amei mais do que esse daqui, tá? Não que esse aqui tenha ficado feio. Mas a gente vai fazendo, a gente vai vendo, a gente vai gostando mais de outros modelos, né? Olha só, esse aqui ficou maravilhoso, viu? Não é porque fui eu que fiz, não. Mas eu amei. Meus amores, não vou dar acabamento, tá? Aqui é só você dar o acabamento nozinho, tá? Nozinho, que fica perfeito, olha, fica lindo. Ou aplique, tá? Então, o acabamento aí fica por conta de vocês. Esse aqui eu não vou finalizar, porque eu tô pensando ainda o que que eu vou fazer nesse aqui. Tá? Gente, que cor maravilhosa, né? Essa daqui. Eu não tenho certeza se é essa cor aqui da embalagem, tá? Porque aqui tá a embalagem como fita de cetim. Então, tô desconfiada que não é essa mesma cor aqui, tá? 167. Mas, pensa numa cor maravilhosa. Na verdade, né? A cartela de cor da Sanding é maravilhosa mesmo. Olha isso. Que perfeição. Tô falando demais, né, meus amores? Então, vamos lá finalizar o vídeo. Preço sugerido, 15, 18, 20, 25. Vai depender se vai ser acabamento simples, se vai ser com aplique, se vai ser sem aplique, se é fita importada, se é fita nacional, se é fita estampada. Vou trazer ele pra vocês com fita estampada, tá? Já tô aqui com várias ideias. Então, os preços é 15, 18, 20, 25, dependendo de como vocês forem trabalhar. 15 reais se for um modelinho simples, assim, só com um nozinho. 18, se a gente já colocar alguma coisinha, né, pra dar um brilho. 20, se for um aplique bonito. 25, se for um aplique mais caro, tá bom? Meus amores, obrigada por assistir o vídeo até aqui, tá? Vamos ter muita novidade aí em breve, viu? Fiquem ligadinhas aí. Tô conseguindo organizar mais meu tempo, tô conseguindo gravar mais pra vocês, tá bom? Espero que vocês estejam gostando aí dos vídeos. Não esqueçam de se inscrever no canal, tá bom? E aguardem as novidades. Um beijão a todas e tchau, tchau!